Olá alunos, nessa aula vamos mostrar como é que a gente pode obter quais são as forças que atuam nas barras dessa treliça representada aqui. Observem o ângulo alfa, o alfa é 26,5 graus, tem as medidas 3 metros, 3 metros, 3 metros, 1 metro e meio de altura aqui, apoio em A e em D. Vejam que nós temos também uma força de 20 kN aplicada no ponto C. A primeira coisa que a gente faz é calcular as reações nos apoios. A gente pode simplificar o problema da treliça mostrando que tem uma força aqui para baixo, tem que aparecer um ARDY ou um RAY aqui, ou seja, a gente vai como se fosse ignorar qualquer outra força interna dentro da treliça. Bom, nesse caso a gente vai achar aqui, fazendo um momento em relação ao ponto A, que está aqui o ponto A, nós vamos encontrar aqui RDY vezes 9, que é essa distância total aqui, 9 metros, é igual a 20.000 vezes 6, que é essa distância aqui. Com isso a gente acha o RDY ou o RAY. Na sequência a gente vai fazer o nó A, fazer um balanço de forças no nó A, como a gente já aprendeu a fazer anteriormente, e vai encontrar a força FA e a força AB. No nó D, que é nesse ponto aqui, a gente vai encontrar aí a força ED e a força DC. É um balanço de forças. Entendendo que na barra AB, a gente pode fazer uma análise nessa barra aqui, AB, e a gente pode pensar para obter a ideia do nó B, que esse nó B está aqui. Então, veja que eu tenho a força FB para baixo, mas ela tem que ser zero, né? Porque não tem nenhuma outra força para resistir, logo ela é zero. E a força BA é igual a força BC. Não teria outra possibilidade para dar o somatório de forças. É a força ED, E para D, né? Que é essa força aqui, ó. De 29.827 newton. Ok? É isso, espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Na sequência, o nó F, né? Pelo nó F, a gente vai obter aqui, o nó F está aqui, ó. A gente vai obter aqui a força FE, essa força aqui também é zero, ó. A força que atua nessa barra. Mas vai encontrar a força FC, como sendo 1914. 1914 FC, essa força aqui, ó. Já no nó E, que esse nó aqui, né, não tem essa força aqui, a gente vai encontrar a força EC. E para C está aqui, ó. 13.332 ou 13.333 arredondamento aí. E, finalmente, no nó C, esse nó aqui, ó, a gente vai encontrar as forças que faltam no problema, né? Ou seja, a gente vai ver que temos todas as forças aí, exatamente como a gente estava pensando ali. Agora, a gente pode fazer o desenho completo, né? Que é isso aqui, ó. Então, a gente vai ter compressão aqui, compressão nessa barra. Aqui não tem nem compressão, nem tração. Aqui também nem compressão, nem tração. Apenas está ali para ligação. Tem tração nessa barra, tração nessa barra, tração nessa barra, tração nessa barra, tração nessa barra e compressão nessa barra. É importante entender que a força maior que está atuando aí, se vocês quiserem observar, Tá? Tchau. Tchau.